E Murilo, como é que era na sua casa? A sua família tinha essa noção de economia, de dinheiro, de guardar um pouquinho dentro das possibilidades? Olha, dentro de casa, graças a Deus a gente nunca passou fome, nunca faltou um arroz e feijão dentro de casa. Só que assim, cresci vendo que, de alguma maneira, a única coisa que a gente poderia conquistar na vida era através de empréstimo. Através de um financiamento, cartão de crédito ou algo do tipo. E sobre guardar dinheiro, a família nunca teve o costume. Basicamente, o que entrava era pra pagar o empréstimo que tinha feito ou usado o cartão. Eu lembro que a primeira vez que eu juntei 10 mil reais, tipo assim, eu juntei 10 mil reais, era uma grande vitória. Aí quando eu cheguei, eu falei, tá, agora mais 10, vamos pra 20. Depois 40, aí eu fui crescendo aos poucos. E sempre trabalhando a questão da paciência. E eu sei que é difícil pro brasileiro, como um todo, ter essa questão da paciência. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguns sacrifícios pra usufruir melhor da nossa vida futuramente. 그래서 eu sei que a gente tem que fazer outrosается. Eu acho que a gente tem que fazer um cartão... Mas eu vou fazer um nieuwe quebra aqui... 하� manage... Então,